E por falar em inverno, esse mês o nosso quadro consultório ITN está priorizando os assuntos relacionados às doenças respiratórias. E a gente sempre se pergunta depois de alguns espirros, né? Se é resfriado, se é gripe ou alergia. É muito comum ficar na dúvida. Quem vai esclarecer essas diferenças pra gente? É o médico otorrino Jean Babichak. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. E a gente já começa perguntando, né? O quadro começa com obstrução nasal, coriza, aí vem os espirros, tosse. Como é que a gente pode diferenciar a gripe e resfriado de rinite alérgica também, por exemplo? Na verdade, eu gosto de usar um termo que a rinite alérgica é caracterizada por coceira. Então, a pessoa tem coceira nos olhos, a pessoa tem coceira no nariz, né? Enquanto as infecções, como a gripe é uma delas, as pessoas têm sintomas gerais. Então, elas têm febre, dor no corpo, calafrio, mal-estar. Pode ter outros sintomas, até gastrointestinais associados no inverno também é muito comum. Um pouco de dor de barriga, também vômitos, porque tem alguns vírus que eles acabam dando problema nos dois lugares e não apenas na respiração. Eu sou do time da ZITs aí, eu tenho sinusite, tenho rinite, então quando eu estou espirrando, eu já estou sentindo aí, eita, rinite está atacando. E é mais comum, doutor, a gente dizer que está gripado quando está cometido aí por esses sintomas que você citou, mas a gripe requer uma atenção maior, né? Que traz outras sintomatologias mais específicas. Quais são elas? A principal, na verdade, seria a queda do estado geral, né? Então, o estado geral é a moleza, dor no corpo, mal-estar, que é geralmente o que acaba causando esse tipo de sintoma e as pessoas realmente acabam tendo esse quadro de gripe, né? Dessas infecções. Que é muito diferente da alergia, no sentido de exatamente que a alergia, a pessoa está bem, ela está trabalhando, ela está exercendo as suas atividades no dia a dia. Então, existe bem essa diferença clara do estado que a pessoa se sente para dizer se pode ser uma infecção ou se pode ser uma rinite. Agora, doutor, vou fugir do protocolo e fazer uma pergunta aqui. A gente só cura essas infecções com antibiótico? Como é que faz? Na verdade, assim, tem algumas coisas que variam, né? Não só o exame físico, dependendo dos sinais e sintomas que a gente vê, observa, dependendo dos exames que a gente solicitar, a gente consegue determinar se tem uma característica mais bacteriana ou mais viral, certo? E também tem relação ao tempo. Então, as infecções virais, elas são assim. Você ficou ruim hoje, aí vai passando o tempo. Quando dá mais ou menos, às vezes, o quinto dia, você está super bem já e, de repente, você piora. Sim. Então, as infecções virais, elas podem se tornar bacterianas. Porque como você aumenta a produção de secreção, o que acaba acontecendo é que elas servem de comida para os bichinhos. Então, aí os bichinhos começam a se proliferar e a gente acaba gerando uma infecção. Então, por exemplo, toda sinusite, ela vem de uma gripe prévia. Dificilmente ela já começa com uma sinusite, entendeu? Uma amidalite é a mesma coisa, uma otite é a mesma coisa, uma pneumonia é a mesma coisa. Então, ela se torna uma pneumonia. Então, isso geralmente acontece ao longo do tempo. Perfeito. Então, qual é o momento certo para se procurar uma ajuda, para se procurar um médico? Eu brinco que, na dúvida, é bom procurar um médico, sabe? Se a pessoa, eu acho que é até ruim a gente ficar jogando, às vezes, a responsabilidade só para a população, tipo, para ela saber decidir. Mas, como eu disse, o estado geral, ele determina muita coisa. Então, vamos levar em consideração os sintomas. Então, febre, mal-estar, calafrio, dor no corpo, né? E, principalmente, se ele persiste por mais de 72 horas, né? Ou se a pessoa, ela está com o quadro muito arrastado e, de repente, ela teve uma piora. Todos esses três, é interessante procurar um serviço médico. Doutor Jean, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação aqui no ITN. Foi um prazer e, precisando, a gente está sempre à disposição. Obrigada. Obrigada.